Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras no caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que nem tanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Pelo álbum de retratos Eu teimo em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o disconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda Já volto a te escrever Pra te dizer que isso é pecado Eu trago um peito Tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar meu coração A alas A alas A alas Bola